E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje estamos iniciando o décimo terceiro episódio E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje estamos iniciando o décimo terceiro episódio de What's Dog Galera, let's go, vamos lá, da sequência aí A gente vai fazer essa missão aqui, ó É, quem tá no esconderijo, né, é a missão, tá É essa aqui da campanha colateral, então Vamos lá, nosso querido Demolidor, a gente tá em busca de recuperar A ex-mulher dele, né, que foi saqueada, foi sequestrada, digamos, assim dizer, né Então vamos lá, vamos detonar aí A gente vai fazer tipo uma espécie de caça-rato, caça-o-rato, né Ele tá com a Nick, né Ele tá procurando a Nick Que é a ex-mulher dele O que? Ei, sou eu Você que me chamou aqui Merda Tô com muita coisa na cabeça É Tá, vem aqui, dá uma olhada nisso Sei lá, foi só que essa mulher, ela é... Quem é ela? Suspeita O arquivo está corrompido Sabe como fazer o vídeo funcionar? Não dá pra consertar Precisaria do original Estou fazendo uma busca no seu acesso ao CTOS Era sobre isso que queria conversar com você Olha, acho que ele não sabe sobre isso Ele teria se gabado, conheço ele Quem teria se gabado? Ela pode ser uma pista Ou não Preciso estar um passo à frente dele Está encrencado Endereço de IP É, ele me deu isso Pode descobrir pra onde isso vai? O que é tudo isso? Aidan Responda Não vou fazer nada antes que... Ele a levou, Clara Ele está usando minha irmã como garantia Ah, não Que merda Aquele que rastreamos? Sim Damien, Damien Brinks Eu... Que merda Não posso te ajudar Preciso ir Nos falamos depois, tá? Quando você vai terminar? Vem aqui O que aconteceu? Abre os ouvidos Que merda Caralho, merda Defenda a clara dos inimigos Por aqui Por ali Por ali Ainda 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 Desculpe, mais ajuda Não é tarde demais Chegamos, esteja com a gente! Porra! Caralho velho! Onde está seu carro? Por aqui! Por ali! Na sacada! Onde está seu carro? Estou voando! Estou voando em casa! Está voando em casa! Estou voando em casa! Estou voando a casa! Estou voando em casa! Abertura Precisamos de todos os mercenários disponíveis Unidade de reforço no local Algunos no local Algunos no local Algunos no local Algunos no local Os Alguém Abertura Recebeu sua ligação. Chegamos. Vai! A rua! Para! Anda! Precisamos de todos os mercenários disponíveis. Chegamos. Deixa com a gente. Está abrindo. Fonte o logo é o fogo verificado. Enfrenta, a gente conseguiu um disparo. Ainda mais! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eles querem? Quem são eles? Estamos aqui. Precisa de ajuda? Deve ter sido a busca que eu fiz pelo IP. O que a gente atraiu? Fique abaixado. Vamos tirar daqui. Fique abaixado. Fique abaixado. Caralho! Caralho! Come by! Come by! Entra no car. Ah, eu termino aqui! Eles vão nos encurralar! Caralho! Vamos lá, vamos lá! Nossa, aqui! Armadilhas! Bizarra, hein! Ae, fuja da área do motel! Puta que pariu, mano! Claro que não estou bem! Nossa! O que é você? Puta que pariu! Vem um lugar onde podemos conversar! Aqui! Beleza, atos dois! Missão concluída, colateral! Que merda! Que merda! A TV notícia um incêndio ao motel! Por que você não faz o seu check-out, como todo mundo? Alguma vez eu já fiz como todo mundo? Estamos jogando conversa fora? Faz tanto tempo que eu fico até sem palavras! Aproveite! Não vai acontecer de novo! Perdi minha rede, preciso de equipamento! Não é problema meu! Você não quis trabalhar em equipe! Então se é problema seu, dê um jeito! Mas anda logo! Eu preciso da sua cabeça no jogo! Ei, querida! O seu irmão é conversado! Ai, que filho da mãe! Aiden! Jax! Está tudo bem com o meu bebê? Ele está bem! Onde você está? Eu não sei! Está frio! Eu estava vendado o caminho todo! Eu estou com medo, Aiden! Eu sei que está e vou te tirar daí! Olha, eu conheço o Damien! Ele não é louco! Não vai te machucar! Só... Toma cuidado perto dele! Como assim você o conhece? Ele me sequestrou! Ele está tentando te usar para chegar até mim! O quê? O tempo acabou! Nossa! O que você falou para ela? A pobrezinha está chorando? Damien! Coloca ela de volta! Você quer continuar a sua conversinha? Então siga a clínica desse tipê! E me dê algo que eu possa usar! Tá, tá! Que filho da mãe, mano! Filho da mãe! Por enquanto! Por enquanto, né? Talvez do lado de fora! Certeza! Vou mantê-la falando! Galera, é o seguinte! Eu vou ficando por aqui! Daqui a pouco estamos de volta! Dentro de mais um episódio! De Artes da Rua e do canal! O Deboidou então não perde! Valeu! Um abraço forte do Deboidou aí! Tchau!